... Hum, acordei daquela vontade de fazer um cocô, né, Maquino? Acordei, e... ... precisando tirar os lastros, né, não é de... Você já não acorda, não quer dar aquela hum... ...pra dar uma aliviada. Você acorda, dá aquela uma lá e vai, já deita na cama de novo pra dormir de novo, né, que eu tô ligado. Como veio os moleque aí, eles estão acampando, a gente não tava espelhando no orçamento, nem todos conseguiam almoçar, né? Então a gente vai fazer uma gincana entre eles, pra ver quem vai poder almoçar. Quem se estrumbar primeiro, ganha. Eu gostei. Chegou a câmera de slow, vocês querem se exibir, né? Eu acho que o Dexter não acordou ainda, velho. Vamos serrar o Dexter no meio. Podia ser essa brincadeira, né? Vamos eliminar um. Vem, Dexter, você é o primeiro. E agora nós vamos acordar o Dexter com a motosserra, encerrando um pedaço da cama. Na verdade, eu queria serrar ele no meio, mas não vai dar. Podia ser um campeonato de eliminação. E eu coloquei-me no meio, por pretender que ela... ... Put, tao lhou a bermuda do Tiaguinho. Talhou, cara. Puta, cara. Ajudamos os amigos e realizamos mais uma façana, na verdade o Diguinho realizou, eu fui incompetente, mas o Dexter foi acordado de uma maneira diferente, lá no nosso site tem uma lista de façanas, como uma dessas e como outras, eu vou sair lá e fazer, e pô, acordar um pouco mais cedo, acorda os meus amigos e depois já vai fazer alguma coisa, olha como a galera acordar bem, falou! Agora começou de verdade, senão eu não vou dormir, ninguém vai dormir nessa porra, basta, de jeito de merda, o porra. A gente está levando para outro nível, entendeu? Outro level, o nosso circuito de motos, de churrascarias, agora indo para restaurantes especializados em frutos do mar. A gente serve desde peixes, lulas, pons, boas carnes, os clientes com certeza vão ficar animadíssimos com a nossa presença. São duas voltas, né Lucas? Vai usar também a parte externa, que é um corredor aqui, vamos entrar por dentro, duas voltas ali onde fica o bicho de comida. Manda uma coxinha. Manda uma coxinha, na segunda volta tem que pegar um ingrediente ali, um rango. O doguete é capaz que ele pare ali e já comece a comer o bicho em que ele estaciona ali, não resista. Só fico assustado porque assim, eu não tenho muita técnica em lugares que não tem muito espaço. Então eu vou na minha porque eu não quero atropelar ninguém e nem derrubar as comidas, que é um pecado derrubar comida. Se você quer entender direito como funciona o nosso circuito indoor de churrascarias motocross, assiste aí a primeira etapa que aconteceu no ano passado. Sucesso! Primeiro circuito de churrascaria de minimotos, da maminha a... A teta de cadela, é nóis, Rafa. A fritação de pedaço. A bandeirada não quer agir. Peneixe! A cidade de rad ganzen Peneixe! É isso aí, velho! Jovem! Vai ser dando a largada na primeira etapa do circuito 2013 de churrascarias, restaurantes por quilos e self-in-service. Música Eu perdi, mas o alimentar foi só a primeira etapa. A gente ainda precisava comer a sobremesa hoje. O pessoal estava esperando só a gente terminar para ir embora. O pessoal aí vindo embora feliz. Estão felizes? Então vai ter mais duas melhores de três, é isso? Pode ser. Duas melhores de três para ver quem definiu o título. A próxima a gente faz um rodízio. High five. High five. Mais uma vez, defendi o meu título. Eu queria ter pego um sorvete. Compensou, meu pensou. E o meu objetivo aqui é ganhar o circuito de churrascaria 2013. O que é isso? Bom, vai ser legal, hein, velho? O Supa está na nossa sala, hein? Né? Olha o garoto. O Supa está aí na sala? Olha isso, cara. O Supa está tocando na nossa sala. Sério, cara? Eu sabia que ele dá uma, Jacó, Jacó. Jacó. E aí? She just had her, boy. She was a cassa. She was a cassa. Dá pra acreditar, velho. O brother vai pro Brasil. E aí? Porra. Não dá pra acreditar. Tudo bom? Tudo bem, galera? Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Prazer, tá aqui com vocês. Tudo bom? Tudo bem, Guiá. Legal pra caralho vocês estarem aí na sala da nossa casa. Prazer. Prazer é todo nosso. Legal pra caralho, porra. Tudo bem? Sem palavras. O que aconteceu aí, cara? Skate? Skate. Uma merda, essa merda de skate. Daqui a pouco a gente vai fazer uma festa aí. Vamos fazer um sonzinho. Será que rola com o skate? Com certeza, não vai atrapalhar nada. A vontade de skate e de bota, meu. Aí sim, aí sim. Surfa? Real surfa. Ali skate, nada? Não é prego, não. Skate eu sou da época Renatei, né? Bunny, Cadillac, Wells. Eu me lembro quando o Tony Alva tomou um pau no Rose Bombom. Olha, mano. Os caras sabem que... Foi a primeira vez que eu falei, nossa, essa música... Casou. É boa. Porque eu me lembro que vocês tocaram a música. Pô, a gente não se conhece, né? Tipo, oi, oi, beleza. Tá certo? Aí eu até falei pro João. Mano, os caras tocaram o nosso sonho. Encerramento de um programa de vocês que era todo mundo no ônibus. E a gente ficou muito honrado. E gostamos demais. Tá vendo? Foi uma música... E só pra confirmar, né? Essa música foi considerada agora pela revista Rolling Stone. Entre as 25 músicas, as melhores músicas... De 2012. De 2012. Caralho! Caralho! E é que isso quer dizer alguma coisa, né? Entre as 10. Entre as 10. Pô, acho que podia soltar então... Solta esse clipe de novo da nossa tour aí do verão aí pra mostrar... Pra lembrar o Good Times total. Tá vendo? Tá vendo? Pô, você não tá ligado. A gente ouviu essa música na rádio... Eu me lembro. E falou, mano... Caralho, velho! Que som é esse do Super... Caralho! 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 Quando vocês estavam no VNB, tava toda a galera junta, mano. Caramba! Tem de vazio. Mas, pra primeira indicação... Tá vendo? É... Vou falar zoar. Mas é o programa que eu mais gosto da MTV. É o super sexo da MTV. Super Marimbum! Super Marimbum! Super Marimbum! Super Marimbum! Foi um bom sinal, tá ligado? Foi lá. É uma boa música. Eu liguei... Eu chamei e liguei, mandei e-mail na rádio pra descobrir que meio que era um estilo fã, né? Estilo fã, né? Estilo fã é o que ele tocou, velho. Estilo fã é o que ele tocou, velho. Os caras me respondem e foi muito foco. Vamos continuar, então, fazendo o melhor programa da MTV hoje. É isso aí. Papito tá em cara, caralho! Tô abastecido e a caminho da próxima pista, ou churrascaria, ou restaurante, ou sushi bar. Vamos no sushi bar? Música Segunda estapa do circuito 4, já entre de churrascaria de mini-moto. Caralho! É muita emoção, é muita adrenalina, é muita gasolina, é muita fumaça, é muita picanha, é muito coração, é muita maminha, é muita teta de cadela. Tchau! 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 Abertura 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 É o papo TRE O cara do teu rosto Alright! Vocês viram o menino Doguete e nosso animal de estimação acabou com a minha corrida! O cara acabou com a minha corrida! Nossa, vocês acabaram com a minha canela! Oh! Defecaram a minha canela! Caralho, mano! Sem caneleira não dá! Fica a dica aí! Uma adaptação para a próxima corrida! Mas cara, por enquanto aí tá empatado entre eu e Diego! A volta do Doguete vai explodir! Não para de vazar gasolina! Música Quer começar com uma bongada já? Bongada na bonga? Não, peraí, peraí! Vamos lá, irmão! Mete a boca ali em Sufá, mano! E aí, olha aqui sai vomitando! E aí, olha aqui está! Mais uma na sequela? Vai virar tudo o que cabe no mundo. O que você fez com o seu rosto? Muito bom! Chegando o João já ganha uma também, velho. Quer tomar uma bomba? Quer começar com uma bomba? A cerveja que vem aqui? É. Mas eu nunca tomei isso assim. Como é que é? Vem mafi? Vem a forrada? Obrigado! É muito bom! Você vem? Vem? Vem muito? Vou passar esse vexame aqui, não vou conseguir tomar. Vai, vai! Vai vai vai! Vai vai vai! Vai vai vai! Vai vai vai! Bem vindo a casa Caralho, seu plano chegou com estilo Nas casas Caralho, seu plano chegou Música Eles vieram lá do interior só para ver Só para ver o circuito de minimotos acontecendo aqui Estão ansiosos para a corrida? Bastante E pegaram um dos lugares mais caros aqui O Camarote E fica perto da fuga principal Uma última A terceira e última etapa Para definir o título Diego em primeiro Eu em segundo Douglas em último A terceira e última etapa A terceira e última etapa É chegada a hora da grande final do circuito Monstro de restaurantes, churrascarias e derivados Aqui do Guarujá Está entre eu e o Diego Mas tudo pode mudar Essa é a etapa que decide tudo E a largada vai ser dada já A terceira e a� Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.